Música 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 Que show, que show, seu presidente Que eu falei Música 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 E o puxador Música 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 Vem 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 Virou Isso aqui E o autista Mais um show E muita gente A fortuna filha Queria cantar, vamos ver as caras aqui Alô, tchau, velho O sabor potencial Anabalês Que destaque maridoso E gente poderosa E o samba E o samba Ai Que saudade Música 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 Música